Voltamos a apresentar Bandeirada De volta com Bandeirada, último bloco do nosso programa de hoje, episódio 361 Sem perder tempo, a gente já vai para os momentos Momentos clássicos, as histórias inesquecíveis, o esporte é motor E se a gente está homenageando o Jack Stewart, a gente tem que falar Da melhor corrida da Stewart, não, não foi a vitória Ah Rodrigo, como assim não foi a vitória no GP da Europa? Não, aquela vitória foi uma obra do acaso, com chuva e com os líderes abandonando Vamos falar de performance, vamos falar de quando o carro da Stewart Esteve peitando os grandes e não venceu por isso aqui de gasolina Estamos falando do grande prêmio da França de 99 Etapa essa que aconteceu no circuito de manicure, claro Foi a sétima prova de um total de 16 da temporada de 99, Eric Rodrigo, olha as parênteses, em Interlagos também, o Barrichello andou muito naquela corrida Passa muitas voltas liderando, ele larga em terceiro, passa muitas voltas liderando a corrida Só que o motor arrega na volta 42 O motor arrega Ainda assim, foi uma, você vê, a Stewart vinha mostrando o serviço naquele ano Tanto que eles fecham 4 naquela temporada Sim, foi o melhor ano, e vindo de um ano, 98 Onde tiveram, o Verstappen teve um ponto e o Barrichello teve dois No ano de 98, foi um ano fraco E pra 99 ninguém esperava nada Ah não, só lutar por pontos já tá ótimo Começou aqui no GP da Austrália, os dois carros estavam largando entre os seis primeiros Os dois tiveram problemas de motor Podia pegar o reserva, ficou com o Rubinho que largou em último e ainda assim completou nos pontos Aí veio aquela prova do Brasil sensacional Vieram outras provas onde o Rubinho largou sempre entre os primeiros até chegar em Manicur Choveu? Choveu Pra caramba! Ah, mas por que vocês não colocaram o GP da Europa? Porque como eu falei ali, foi uma obra do acaso, a vitória do Herbert, o terceiro lugar do Barrichello Na chuva, o Rubinho largou na pole Ele fez a pole da prova É... O grid foi uma coisa linda Barrichello em primeiro Jalezi em segundo Olivier Panisse em terceiro Kuta, Frentzen e Schumacher Esses foram os seis primeiros do grid Detalhe, foi a última corrida do Schumacher Antes da etapa de Silverson, onde ele quebra a perna Por causa da chuva, cinco pilotos foram perdoados e puderam largar Damon Hill, Marc Genet, Luca Badoer, Pedro Della Rosa e Tora Takagi Passaram dos 107%, mas eles largaram Na corrida, Rubinho logo no início foi superado pelo Kutar, que largou muito bem Liderou, começou a abrir distância até o motor Mercedes abrir o bico Rubinho voltou para a liderança e estava mantendo a liderança tranquila Até a chuva que já era forte virar um toró Todo mundo começou a escapar Entre eles Villeneuve, Rousse, Genet e Alesi O Villeneuve deu uma declaração de exame que ele nunca tinha visto água Tanta água na vida dele O Zanardi também acabou rodando, depois abandonaria por problema de motor Damon Hill, Eden, fiz que ela também foi vítima da chuva Mas não foi dessa Estamos falando da 24ª e 26ª volta Onde o mundo acabou O Herbert já estava fora da prova com uma quebra de câmbio Quando ele vinha bem na prova Tinha largado em nono, estava buscando pontuação até quebrar Bom, relargada Rubinho começa a duelar com o Hackney E fecha uma, e fecha duas, e fecha três Até que o Hackney forçou demais, rodou Foi parar em sétimo Nesse interim todo, o Frentzen Da Jordan Já tinha parado no box e entupido o carro de combustível É claro que ele estava andando mais devagado que a cambada toda Mas isso é um outro capítulo por enquanto Mais um capítulo da disputa do Rubinho pela liderança da prova Quando o Schumacher chegou nele Toma a disputa, toma a disputa Veio aquele X maravilhoso no Grampo Adelaide Até hoje Arrepia E o Rubinho seguindo na frente O Schumacher apertando O Schumacher ia tomar liderança Aí o Schumacher começou a enfrentar problemas no carro Ele já estava desde a volta 10 Sem rádio E aí teve um pneu furado Que tirou as chances dele De vitória Não perdeu a 5ª posição Porque o Ivan atrás estava mais rápido Mas não pôde passar por causa do contrato O Hackney que tinha rodado e tinha parado lá atrás Voltou com tudo E assumiu a liderança Claro, o carro da McLaren era muito melhor do que o da Stewart Mas o Rubinho vendeu muito caro Essa 2ª posição Terminaria em 2º Só que o Hackney Também estava com o mesmo problema do Rubinho Eles teriam que parar mais uma vez E aí os dois foram para o box Fizeram pit stop E o Frentzen que não tinha nada a ver com isso Venceu Rubinho depois do pit stop Se preocupou em levar a Stewart Até o fim Tomou um sustinho ali do Ralf Schumacher Que colou nele Mas nada muito suficiente Terminou 2 segundos à frente Frentzen venceu O Hackney foi o 2º O Barrichello foi o 3º Completaram a zona de pontuação Porque só pontuavam 6 primeiros Ralf Schumacher Michael Schumacher E Ed Irvine A peculiaridade daquela prova Foi o Tora Takagi Que não Que foi desclassificado Porque trocou Colocou pneus errados No seu carro Parabéns Prova teve 11 pilotos completando A corrida Um número positivo Carlos Martins Eric Contrax Vocês querem falar alguma coisa Vocês lembram Desta corrida Com detalhes Vocês Lembram da disputa Do Rubinho Com o Hackney Com o Schumacher Enfim Cara A Stewart Já tinha um histórico Eu acho que aquela manobra Do Que manobra Então Eu não sei Não sei Aquela manobra Os italianos Ficam assim Meu Chama esse cara Pro lugar do Irvine Não duvido Não duvido Que tenha acontecido isso Eric Oi Vamos lá As As Todas Ela já tinha um histórico De que o carro Não era ruim O carro não era ruim Só que Só que O motor Que por acaso Era um Ford Por acaso O motor Era um Ford Desde o outro Abriu o bico Não era um motor Confiável Mas aquele Aquele motor Era um motor Completamente novo Da Ford Só pra deixar clara A Ford Depois o Fiasco Em 98 Jogou no lixo O motor E fez um motor novo Não Era um Era o Zetec Na verdade Sim Mas era o novo motor Completamente feito do zero Não Então Ou seja Assim O que eu estou dizendo é o seguinte Eu sei que o 97 98 Era o Zetec Depois O 99 Era o Ford CR É outro É outra É outra especificação E o que acontece Ainda assim O carro O carro ainda rendia um do carro E nessa brincadeira O O Barrichello Conseguia tirar Leite de pedra Daquele carro Ou como diz o Carlos Conseguiria tirar Dois hambúrgueres Um passo Queijo Um especial Cebola Um pão Queijo Daquele carro ali Quer dizer Ele consegue tirar Seis Com Quatro Dez pontos Antes Antes Da temporada De 99 Que aí o carro Deslancha 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 com gosto Ele fica nos pontos Em dois Três Quatro Cinco Seis Sete ocasiões Mais Mais Três Do Herbert Quer dizer O carro Contua dez Vezes E soma quatro Pós Na temporada De 99 Consegue Naquele ano Mais do que Conseguiu Nas duas Temporadas Juntas Cara Se bobear Se bobear Eles conseguiram Proporcionalmente Mais ali Do que a Jaguar Conseguiria Em cinco anos Depois de categoria Proporcionalmente Proporcionalmente Antes que alguém Venha Ah não Porque eles Tem mais pontos E eu vou Dar uma porrada Em quem falar isso Olha 2004 Não Nem precisa muito Porque até 2004 A 2004 Até vai Porque a Pontuação Não muda muito A base É 110 A base sempre começa Com 10 Mesmo que tenha 10, 8, 6 Mas a base É quase a mesma A Jaguar Carlos faz as contas Você que Vamos lá Tem 4 com 9 13 e 8 21 21 com 18 Dá 39 39 39 49 pontos As tuas A Jaguar Toda a Jaguar Em cinco temporadas Faz 49 pontos As tuas Naquele ano De 39 Fez 36 Se você botar Mais os 11 36 com 11 Dá 47 Ficou bem próximo As tuas As tuas Fez na Chupa Ford E como eu disse Esporte Venceu Jaguar Não Pois é Chupa Ford Pois é E aquela É É Curiosidades A temporada De 99 Demorou quase Um mês Entre o GP Da Austrália E o GP Do Brasil Porque nesse Intervalo Era pra ter Um GP Na China Que assim Do Zuhai E era pra ter O GP Da Argentina No circuito Buenos Aires Zuhai saiu Porque o circuito Te precisava De muita reforma E O GP Da Argentina Saiu Por causa De Problemas Entre os organizadores E direitos Comerciais Sempre o dinheiro Né Pois é Mas também Foi a estreia Da corrida De Sepang Que desgraça Que desgraça Que desgraça Que desgraça Saudade Sepang Muito bem Sempre Estreou Sendo uma baita Corrida Uma baita Pista Enfim A Stuart Como o Eric Falou Terminaria Aquele ano Na quarta Posição Dos construtores Com Rubens Barrichella Em sétimo Com 21 pontos Johnny Herbert Em oitavo Com 15 O Herbert Venceu a prova Foi o único Pódio do Herbert No ano O Rubinho Teria Três Pódios Os três Na terceira Posição Samarino França E Nürburgring Nada mal Né Nada mal E ponto E tempo todo Nos pontos Exatamente Ainda teve A desclassificação Na Espanha Quando ele Treinou muito bem E depois Enfim Vamos lá Então povo Chega a hora Das notas Chega a hora Do terror Ainda tem gente Eu tenho ouvinte Nosso Dando Sugestão De nota Mas Me aguardem Porque o zero É meu E ninguém tasca O pior Do fim De semana É hora Da nota zero É hora Da nota zero Enfim Não tem Não Carlos Sonseca Não vai ser esse Eu só vou ficar falando De troféu Do 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 atual Desgoverno Vou fazer toda semana Troféu Não O nome do troféu Hoje é Troféu Domênico Gato Sim O infeliz Que diz Que o futebol Do nordeste Era um lixo Ah claro Junto com a mãe Dele também Não A mãe dele Não deve estar viva Mas Mas foi um comentário Eu estou completamente Infeliz Ele quis justificar Ainda dizendo Que ah não Que o programa Era de humor É Domênico Eu fazia O mesa de boteca Eu nunca tratei Futebol de lugar nenhum Como lixo Tá Você vacilou Ponto E o teu time Perdeu pro CRB Vamos lá Notas zeros Dessa semana Vou começar Pessoal Rapidinho Bubble Wallace Cada dia mais Mostrando que tá sendo Um piloto superestimado E isso é ruim Notas zeros Para os GTs No Endurance Que precisam se reinventar Sob o risco De Definhar Não é nem sumir É definhar Que hoje ninguém liga Para as categorias principais Dos GTs Tanto no Nethertech Quanto no ECK Eric Antes das notas Antes dos 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 notas Pontuais Seus zeros Bom Tem algum zero Para ser Passar Olha Eu sinceramente Não sei Onde que eu posso Puxar um zero Nessa Nessa semana Daqui a pouco Você vai descobrir Bastante Se você lembrar De algum Até a gente Terminar o quadro Você fala Carlos Tá Zero Além De Benedetto Que cara Ok Você conseguiu Vaga pelo público Mas cara Você tinha Calma Para poder Conseguir Vaga Para o All Star Sem precisar De foto Popular Sério Zero Para a Haas Onde Gunter Steiner Nessa última Semana Falou Que a Mano E Mick Schumacher E Nick Tamazin Nem foi tão Perigosa Assim Cara Mas não Põe ele Dentro do carro Lá Para ele ver Globo da morte Então Cada um Isso Não Perigoso Para ele É globo da morte Cada um Com facão Lutando Só se for Né Não precisa dizer Que ele falou isso Por causa do dinheiro Do Dmito Petrov Né Petrov Não Viajei E fora do esporte É o motor Mas mantendo o motor É Zero para Sport Aí você fala Outro Sim Outro O que você pensa Maverick Maverick Hoje é nome De uma B Segundo A Fiat Toro É o fim Dos tempos Pois é Vamos lá Rapidinho Porque o tempo Está acabando RK Como eu falei A gente não vai Pôr o do Rosenbeck Porque ele não Está 100% livre Eu falei Que ia colocar O Tom Kawakami Vai ser um pouco Assim pessoal Não foi Nenhum acidente grave Mas esteve Na linha Tênue Que poderia ter sido Uma tragédia Ele caiu Na última curva Ele voltou Para dentro Da pista Ele ficou Ajoelhado No meio Da reta Dos box Com as motos Todas vindo Na contramão Dele E ele Ajoelhado Com todas As motos Desviando Pelo lado A cena É surreal A cena Dada Da coisa Até agora Que qualquer moto Podia ter acertado Ele Passou um perrengue JR Como a gente fala O JR Ou é o barbeiro Ou é o azarado Não teve ninguém Mais azarado Que a Penske Nesse fim de semana Podia vencer As duas provas Ficou sem a vitória Nas duas Por motivos bizarros Além do Gunter Steiner Alguém tem outro Lorenzo Mazepin Da semana? Tem Carlos? O Eric já disse Que não Carlos tem? Cara Por hora Por hora não Não Então eu digo Steve Parrish Quem é esse infeliz? Ah já foi piloto de moto Já? Legal Tem alguma historinha? Tem Ele se meteu a dizer Que a Ana Carrasco Teve bolas Por ter vencido a prova Ô cidadão Eu acho que você não sabe Que a Ana Carrasco Já foi campeã Da categoria Então menos Só porque Ninguém ia lembrar de você Ai Cada uma Vamos pro 10 Vai Depois Infeliz Vamos pro 10 Nota 10 Bom Pro 10 Até o fim do quadro Eu aceito sugestões De nome 10 Não vou dar nota 10 Pro socorro Do Erickson Porque foi vergonhoso Pra não quebrar uma plaquinha De publicidade Enfim Vergonhoso A ambulância ter demorado Pra resgatar o cara Então eu não vou dar nota 10 Pra isso Vocês podem sugerir Qualquer outra nota Deixa eu falar rapidinho Os 10 Carlos Matins Eric Von Drexler Vocês vão Se dividir aí Entre os outros favoritos Porque meus 10 Vão pras mulheres As mulheres detonaram Nesse fim de semana Mas especificamente Três Além do trio feminino Os dois trios femininos No Eke Mas enfim Três mulheres Merecem o destaque Stephanie Raume Subiu no pódio Na corrida 4 Da abertura Da Eurotruck Em Ungaro Ring Por si só É um grande resultado Com o caminhão Em frangalhos E deixou o Adam Laco Putinho da vida Tá Porque o Adam Laco Mal cumprimentou A Stephanie Raume Vergonhoso Mais ainda Pra quem já foi Um campeão Da categoria Babaca Patético Tá Segundo A segunda Ana Carrasco Óbvio Venceu Depois da cirurgia No ombro Ah venceu na sorte Não interessa Ela abriu a última volta Na décima segunda posição E venceu E Cristina Gutierrez Que corre na Xtreme I Junto com o Sebastião Loeb Na equipe do Hamilton Ganhou o Rally do Cazaquistão Nessa semana Não sei que campeonato foi Mas ela ganhou o Rally do Cazaquistão Pô até aí Ok Mundial de cross country Cross country Obrigado Só que Ela caiu Num buraco Que não tava No roteiro Do Rally Ela caiu No buraco E ela teve que passar O resto do Rally inteiro Com duas vértebras Trincadas Ela ganhou A corrida Girl Power Total Carlos Manda Pode Nome do troféu Dom Vicente É só Por que Por que Dom Vicente Dá o nome de uma pizzaria Lá na cidade de Bauru Onde Hoje você pode fazer o pedido Acelera pelo amor de Deus Senão eu vou te cortar O cara chegou O cara chegou tipo Não não O cara chegou Pô eu queria uma pizza Pô beleza Mas e aí Como é que você tá Tudo bem Ah não tô muito bem não Minha mãe faleceu na quarta-feira Hum sim Eu quero aquela pizza Que eu sempre peço Os caras Ou não A gente faz com todo o carinho Pra você Ele pergunta Ah quanto fica É de grato Na faixa Então Então a pizza 0800 Não vai trazer a mãe de volta Mas confortou um pouquinho Brilhante Sensacional Bem lembrado Então assim Vamos lá 10 pra Caio Larson Pelo desempenho avassalador Assim como a equipe Hendrick 10 pra Ana Carrasco E 10 também Pra Michael Ruben Rinaldi Que tá mostrando As Carras Agora em Casa Nova Pois é Casa Nova sempre é bom O Carlos Fonseca Botou nota 10 Pro Troféu Roupa Nova Aquela emoção Do primeiro show Da banda Sem o Paulinho O Fred Mercury A última música Do Fred Mercury Já disse Show must go on Não tenho o que dizer Infelizmente A vida tem que seguir Erick Cara Eu acho que só Eu só consigo Mencionar agora De 10 mesmo O Carlos Larson Porque Não só pela Não só pela Quando ele tá Fazendo Chutando tudo Mas principalmente Pela história Por trás disso Né Lembre-se que Um ano atrás Pouco mais de um ano atrás Ele tava Ele tava sendo chutado Pela KT Pela Nasca Curiosa Até pra surpresa Porque Imaginar que Alguém Posse ser chutado Da Nasca Por conta de Proferir palavras racistas Já que a Nasca Sempre teve essa coisa De ser muito Conservadorazinha Como diz Uma amiga minha É um último É um último Grande reduto Redneck Do esporte americano Mas Mas Considerando a história O cara tava O cara tava Praticamente Morto na categoria O cara tinha Perdeu todos os Patrocinadores dele Ele conseguiu Refazer a carreira Do zero E Servendo uma Hendrick Com chances Reais De título Não é pra qualquer um Né? Pode acrescentar na lista Também o Marcos Erikson Patrício Ward Ninguém gostou Da ele esse fim de semana Não tô brincando O B10 vai pro Ward Sobre o New Garden Ah o New Garden Tava com pneu Enfrangado Problema dele O Ward não tem nada A ver com isso Foi Passou E Não foi lá Uma ultrapassagem Tão linda Mas fica simbólica Porque foi importante Valeu vitória E valeu a liderança Do Campeonato Da IndyCar Nessa temporada De 2021 E é assim que a gente Vai embora Vambora povo Chega Bora Vamos né Vamos lá então O Romulo colocou Nota 10 pro Larson E pro Riddick Hendrick Que bancou Firmou Boa também Legal Porque Não é só O Larson voltou O Rick Hendrick Falou Não pode vir Comigo ele vai Andar na linha Então Isso é importante também Deixa eu ver Quanto tempo tem aqui Dá pra falar Um pouquinho mais Demoradinho Um pouquinho só Eric Até semana que vem Até semana que vem Até quinta Ah é Quinta-feira Estamos aí É Tem a live De quinta A live de quinta Que vai mudar o nome Exatamente Live de quinta Com um novo nome Mas Com a mesma zoeira De sempre Que eu tô aqui Juntamente com essa Pessoa aqui Acima do peso Que está aqui Apresentando Este programa Eu tô acima do peso E semana que vem Na próxima segunda A gente vem com tudo Com mais uma edição Do Bandeirada Exatamente Carlos Abraço pra você Até segunda Carlos 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 por enquanto É até segunda Isso Abraço Rodrigo Abraço Eric Abraço a todos Que nos ouvem Forte abraço Se cuide Atento Na sua cidade Enquanto que na sua cidade Esteja um pouquinho Mais rápido Assim como Aqui em Campo Fiquei ruim Semanaçada Mas tomei a vacina Se cuide Até semana que vem Abraço Abraço Pessoal Seguinte Semana que vem Já podem preparar As cobranças Para Carlos Martins E Eric Porque nós temos Fórmula 1 E Fórmula 3 Em Porricar Temos Fórmula E Em Puebla Nós vamos ter IndyCar IndyLights Pro 2000 FCF 2000 Em Elkart Lake Super Fórmula Em Sugo Moto de Pensat Sem Ring Stock Car Stock Light No Velocità Tem Turismo Carreteira Tem ETCR Tem Nascar E Nashville Tem um monte de coisa Para falar O tempo não dá mais Pessoal Abraço para todos E até semana Que vem Tchau Pempirata Pempirata